Música Bem vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, eu vou mostrar pra vocês agora um desafio secreto pra você ganhar 25 mil de XP e ajudar a subir o seu nível rapidamente Mas enquanto o ônibus não decola, já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal e já compartilha, manda pros amigos no grupo do Whatsapp, no Facebook, no Twitter, no Instagram Mensagem de Fumaça, manda tudo pra galera, temos que bater aqui 2 mil inscritos, será que a gente consegue? Vamos ver se a gente consegue até o final do ano Tamo junto aí, assim que o ônibus decolar, eu volto Muito bem galera, muito bem, já decolamos e eu vou mostrar pra vocês onde está esse desafio secreto, está bem aqui, a coordenada D8 Vou mostrar pra vocês como é que você vai fazer, é bem simples, tô pro lado errado aqui, vamos lá, vamos cair aqui E é o seguinte, é, você vai cair lá perto de um gnomo, tem um banner escrito gnomo em inglês, não sei se aqui em português vai estar em português Vamos cair ali ó, coordenada, só pra falar pra vocês, D8, lá na pontinha, lá na pontinha, lá na pontinha Muito bem, estamos chegando já aqui, saímos um pouco longe do negócio, fazer o que né? Aqui, vão estar aqui, vai estar aqui Vamos lá, vamos lá No meio das árvores, olha lá, tá lá, tá vendo lá? Tem um banner ali escrito gnomo Gnomo, vamos lá, cadê? É só cair aqui perto Tá lá, tá lá? Foi? Ah, tem que explodir o slipper Aí, 25 mil de XP E aí, fácil? Ganhou XP molezinha? Gostou dessa dica? Se você gostou, deixa seu like, já se inscreve no canal E já compartilha com a galera aí pra poder ajudar outros também a ganhar 25 mil de XP E fazer um, dar um upgrade no seu ranking aqui do Fortnite Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu Fui! Transcrição e Legendas por Quintal Tchau!